É possível, então, que eu emagreça comendo? Sim. Hoje sobre um assunto polêmico. Gente, assunto polêmico é aquele que não tem uma opinião formada, tá? Todo mundo já deve ter pego um vírus no computador, todo mundo já deve ter pego uma web. Aquele problema que você aperta no e-mail, abre uma mensagem, lasca teu computador, lasca teu celular, lasca tudo mais um pouquinho, né? Só que é o seguinte, se tem um código e a gente consegue criar um vírus pro computador, é possível fazer isso no ser humano de uma forma que emagreça? A resposta é sim. Hoje tá surgindo um novo termo chamado biohacking, então nada mais é do que você transformar o organismo de uma forma que ele se torne magro. É claro que precisa de algumas substâncias pra que isso aconteça, mas é possível, então, que eu emagreça comendo? Sim. Se você fizer uma forma de que você hackeie o sistema e você atrapalhe ele a guardar a gordura, você consegue fazer com que você come e não guarde. Claro que esse assunto é polêmico, é algo que tá surgindo agora, a investigação, ela é relativamente recente. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Obrigado.